Ele vai querer ganhar vantagem, hein Batu? Puxar junto, faz ele subir, faz aquele jogo dele. Ele escutou bosta nenhuma. Olha o cu, então. Vai, Batu. Vai querer puxar junto, Batu. Vai ganhar vantagem, Batu. Aquele jogo que ele fez na anterior. Não deixa ele subir muito a cabeça perto da torelha aí. Não deixa ele subir e botar pressão, Batu. Não deixa ele subir e botar, não deixa ele subir e botar pressão. Atenção. Basta, a gente vai15 com o munição. Basta, a gente vai. Basta, a gente vai15 com o munição. O jogo dele é pouco a pouco o batom. Não deixa ele fazer Bacurá, Bató. Tem que abrir espaço aí, Bató. Porra a cabeça dele. Boa, Bató. Abre espaço, abre espaço. Boa, Bató. Vai pegar, hein? Não deixa ele avançar não, Bató. Bora, Bató. Vai sair no quadril. Ele vai fazer o mesmo jogo de novo, Bató. Vou raspar. Um e-mail, um e-mail. Um e-mail, Bató. Um e-mail, Bató. Um e-mail. Um minuto, Bató. Hora de raspar, hein? Um e-mail, Bató. Vamos, Batô. Ele vai ficar nesse jogo, Batô. Ele tá ganhando. Batô, ele vai ficar nesse jogo. Você tem que abrir pra raspar. Você tem que arriscar. Você tem que arriscar agora, Batô. O jogo dele é esse. Abre a guarda, põe os ganchos. Tem que arriscar. Põe os ganchinhos, Batô. Vamos raspar. 30 segundos, Batô. Vamos, vamos, vamos. Aquela de longe, Batô. Batô, triângulo, aquela lá. Vamos, TG. Vamos, TG. Vamos, TG. Vamos, TG. Vamos, TG. Vamos, TG. Boa, boa, boa. Rápido, rápido. Bate, bate nisso. Vai, vai, Batô. Vai, vai. Raspou, Batô. Joga o quadril pra cima. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A ilha. Vamos lá. Rápido. Obrigado. Obrigado.